Vamos ouvir o som aqui de um amigo meu E por acaso estou mesmo curioso Porque o Fresh começou exatamente aqui onde eu estou Foi onde ele fez a primeira e as primeiras cenas dele Por acaso estou curioso para ver o que é que ele anda a fazer Para lá ouvir isto seu, já há três horas Se não conhecem aí o Fresh Passem no Insta dele, no canal do Youtube Ele tem cenas fixas Então vai, se a vida te levar amor vai Para lá Já não conheço o Zé... Zé Prostil Então vai, se a vida te levar amor vai Se o meu amor não te prender então sai Eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser se alguém me roubou o chão vai E se a vida te levar amor vai Se o meu amor não te prender então sai Eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser se alguém me roubou o chão Tu sabes que é foda mostrar o sentimento Tu sabes que eu sempre deixei com o tempo Mas quanto mais tempo eu vejo que dentro Guardo feridas que deviam estar cá fora ao tempo Será que é para partir barreiras, dar-te aquilo que queiras Era um sonho estar na praia, sou a trocar ideias Mas tenho dentro um pesadelo que trago Doutas areias enquanto isso eu dou-me orgulhos em corpos de outras xereias Eu não me orgulho das saídas e das noites perdidas Das meninas conhecidas e das minhas dormidas Eu nunca quis esquecer das tuas frases sentidas Não penses que passou ao lado, é claro que eu senti Mas se eu estou contigo eu não te dou o que eu quero E acredita nestas linhas, eu estou a ser sincero E percebe que é confuso tudo o que eu tenho passado Nos meus olhos tu vês que eu estou mesmo preso ao passado Então vai, se a vida te levar amor vai Se o meu amor não te prender então sai Eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser se alguém me roubou o chão vai E se a vida te levar amor vai Se o meu amor não te prender então sai Eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser se alguém me roubou o chão Se assumirmos o dano e não ouvirmos o mundo Vamos num carro sem planos em assumirmos o rumo No meio do fumo, perdidos em garrafas Deitados são nós na praia, são mesmo a rir das desgraças Sei que não te afastas se viajes no teu corpo Juro que te adormeço mas não prometo que te acorde Já tipo, já estava um clipe Quem é que disse? O meu boy, bom clipe, já estava um clipe O Fresh é um chavalo que começou Entre aspas há pouco Mas ele dá-lhe bem naquilo que faz Eu acho é que aqui Não sei porquê mas isto tem Tem boé frequências Altas Acho que cortaram um bocado ao Tipo eu não queria usar termos muito específicos Mas cortaram um boé grave da música Está com um bocado de... Pá, me esqueço Fora isso está em bocado Então deixa o mundo falar Sabes que o meu passado é maluquice Não importa onde vamos estar No final ambos sabemos qual é o nosso vício Então deixa o mundo falar Sabes que o meu passado é maluquice Não importa onde vamos estar No final ambos sabemos qual é o nosso vício Este José Postiga tem uma voz fixe Mas já, tipo aqui um baixo Se entrasse um baixo aqui Tipo só para fazer a cama Se o meu amor não te prender Então sai Eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser Se alguém me roubou o chão Vai E se a vida te levar Amor vai Se o meu amor não te prender Então sai Eu sempre quis ser o teto então Mas como é que eu vou ser Se alguém me roubou o chão Vai 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 Você Então vai 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 O Fresh eu já o conheço, mas o Zé Postiga também teve de caralho, nota-se que deu tudo. E parabéns ao pessoal de todo. Malta, passem aí no canal do Fresh. Tá fixe, mas parece que falta alguma coisa, não sei, mas tá bom. A ideia tá fixe, mas pá, não sei. Pra mim, na mistura, podiam ter feito só mais um bocadinho, mas o resto tem bocado.